Olá pessoal, hoje vamos reciclar isso aqui, tá bom? Fazer aquela nota de cimento, que a gente faz com areia e cimento e tecido, tecido usando de camisa mesmo que é o que eu tenho disponível Olha pessoal, para fazer esse projeto, para fazer esse vaso, está aqui já secou, certo? É muito pesado, precisa também de folha de papel e arame desse aqui, desse preto, né? Por enquanto eu não tenho o galbonizado Então vamos fazer uma coxinha com esses papéis aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Aí com esse arame aqui, ó Vamos ver aqui 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 Ó pessoal Ó pessoal Já secou Secou não Desculpa Já terminamos aqui a modelagem Aí vamos esperar secar por 24 horas na sombra Ajeitando Onde tiver massa demais estira Onde tiver pouco se coloca Entendeu? E agora é só esperar Ó pessoal secou aqui Eu vou só umedecer aqui Um pouquinho da peça Que ontem fizemos o preenchimento Então já dá para a gente Trabalhar Com a massa De um alho de cimento Para um alho de areia Vamos fazer aqui Uma coxinha Coxinha não Uma Uma minhoquinha grande Vou fazer aqui ó Como fosse o A barriga né Da 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 vaca Porque essa vaquinha aqui ela é gorda Olha pessoal Fazemos aqui toda essa lateral aqui Certo? Só para dar um preenchimento maior E dividir o corpo Do vasinho Entendeu? Porque essa que é a ideia E aí E aí E aí E aí Eu só peguei aqui uma folha E vou dar um efeito aqui nesse vaso com folha E aí Eu vou marcando aqui ó Não deixando passar muito E aí Eu vou dar um efeito E aí 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 Pronto, é só esperar por 34 horas a sombra secar para a gente pintar. Então pessoal, já secou aqui a vaquinha, vamos lixar com essa lixa aqui, 225, então vamos lixar toda essa estrutura, todo esse vaso, já vou dar uma de mão de tinta branca e quando eu voltar já é pintando com vocês, certo? Vocês podem estar usando a tinta que você tiver em casa, como sempre. Tinta branca e tinta branca. Tinta branca. Tinta branca. Tinta branca. Tinta branca. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto